Pois é, um caminhoneiro e a esposa passaram pelo menos sete horas num cativeiro no jardim em Rincão, que fica na zona norte da capital. O casal que é do interior foi chamado para fazer uma entrega, só que os clientes, na verdade, eram criminosos. Vou cortar a mão, cortar o dedo, vou atirar em você e daí por diante. Esse é o relato de quem passou horas mantido refém por pelo menos dez criminosos. As vítimas, um caminhoneiro e a esposa dele, que saíram de Piracicaba, no interior do estado, e seguiam aqui para a capital para atender um suposto pedido de um cliente para um transporte de cargas, exatamente no Jardim Rincão, zona norte. Quando chegaram ao local, por volta do meio-dia de ontem, foram surpreendidos pelos criminosos. Eu encostei o caminhão para ir na empresa, o rapaz chegou. Aí ele pediu os documentos falando que ia passar para a empresa para poder carregar o caminhão. Aí eu dei os documentos e daí chegou um carro e já rendeu a gente. Fui sequestrado, fiquei no cativeiro do meio-dia, sete da noite. Recebi bastante ameaça, fizeram o pico das minhas contas, das contas da minha esposa, que ficou junto comigo, estavam armados. Eram uns dez bandidos que estavam lá no cativeiro junto com a gente. Às sete da noite, os criminosos libertaram o casal e as vítimas rapidamente acionaram a uma polícia. Eles nos disseram que sabiam onde era o local. Eles lembravam mais ou menos onde era a viela. Passaram as características dos indivíduos e o local mais ou menos de onde seria o cativeiro. Realizamos um patrulhamento e obtivemos êxito em abordar os quatro indivíduos e localizar o cativeiro. Pelo 45DP, a vítima reconheceu os suspeitos como autores do crime, ficando à disposição da justiça aqui pelo distrito policial. Todos já tinham algum tipo de envolvimento criminal antes. Dois homens e uma mulher foram detidos no local do cativeiro. O restante da quadrilha fugiu. A polícia agora trabalha para tentar identificar essas pessoas e tentar prendê-las. Enquanto isso, o motorista e a esposa, que foram feitos refém, só querem voltar para casa e garantem que não vão mais acertar trabalhos de carga e de frete aqui na capital. Só quem vive sabe. Nem quero lembrar mais disso. Vai carregar em São Paulo, nem se me pagar um milhão, isso eu não venho mais. Já pensou isso? Isso supera o pânico de quem transporta carga com relação a roubo de carga? Sim. Porque você tem já esse medo. Agora esse é o da entrega. Então assim, eu vou, além da carga que eu estou transportando, eu tenho entrega que eu vou fazer. Será que realmente é o meu cliente ou eu vou ser sequestrado ao fazer a entrega? O meu corpo será entregue. O medo em todas as esferas, em todos os momentos do trabalho. É difícil, né? O medo em todas as, em todas as esferas, em diferentes coisas. Opa, é isso a gente... Eu vou convocar... O que é isso?